Salve galera, tudo bem com vocês? Estão começando mais um vídeo pro canal Estão trazendo um emulador aí pra vocês, um emulador pra vocês jogar Free Fire em PC fraco, tá bom meus queridos? Um emuladorzinho muito bom, tá bem levinho pra vocês baixar aí pra vocês conseguirem jogar seu Free Fire Eu vou estar mostrando as configurações que eu uso aqui no meu computador pra mim jogar Free Fire, tá? E vou estar mostrando pra vocês como é que é dentro do game aí, tá? Então galera, né, sem mais delongas aí, sem muita enrolação que eu não gosto de enrolar nos meus vídeos Já deixa aqui o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal E galera, eu vou estar deixando o link fixado aqui, tá? Nos comentários aqui do canal Então vai ser o link ali direto, só chegar lá e baixar, tá? Então fique à vontade aí pra vocês experimentarem esse emulador, um emuladorzinho muito bom, tá? Galera, né, vamos começar nosso vídeo aqui, primeiramente Vamos em definições, beleza, meus queridos? A gente vai colocar em 1920x1080 de DPI, tá? Isso aqui pode ser que qualquer computadorzinho já aguenta, tá? Se o teu computador não aguentar, tu pode dar uma baixada ali, tá? Mas eu recomendo aí botar 1920x1080, tá? Porque dá 280 de DPI pro mouse, tá? Então fica Mac Tá galera, modo tablet ou modo celular, tanto faz, da tua preferência CPU pode colocar um core ou quanto CPU tem no teu computador, tá bom? Isso aqui fica a teu critério, tá? Mudar essas aqui Aqui tá dois cores recomendados, mas tanto faz, tá? Esse aqui é tanto faz Vocês mudam aí conforme o computador de vocês aguentam, tá? Vocês podem colocar aqui também conforme o computador de vocês aguentam, tá? Vocês vão colocando aqui Eu coloco 1536 só e um core, galera Porque eu tô gravando vídeo, então meu computador não aguenta a gravação Mas rodar o emulador, né? Porque meu computador é fraco, tá galera? Meu computador é bem fraquinho Vou tá deixando as configurações do meu computador também na descrição E essa parte aqui, galera, de funcionamento é isso, tá? Definições básicas Autogiramento, deixar abrir, tá? Vem como assim já vem já no emulador Bloqueio de paisagem, fechar Aqui, fixar a janela, fechar Deixa, como é que tá? Rout, ativar a permissão do Rout Isso aqui deixa tudo, tá? O microfone aqui pra vocês podem colocar o headset de vocês, tá galera? Eu uso o headsetzinho aqui Então eu coloco ele aqui, tá? E tem meu microfone que eu tô falando com vocês Que eu também posso colocar ali, tá? Isso aqui vocês colocam do jeito que você quiser O idioma que vocês colocam português, tá? Meus queridos Propriedades Aqui a marca Vocês podem colocar a marca do telefone que vocês quiserem, tá? Isso aqui não interfere nada O FPS aqui pode colocar 120 FPS, tá? Dá pra rodar melhor, tá galera? E, né? Conforme teu computador roda também, né? Rede, vocês não mexem Teclados de atalho Vocês podem colocar o teclado de atalho Pode gravar macro aqui Essas coisas, tá galera? Nesse teclado de atalho E jogo vocês botam Suportar textura ASTC É proibido automaticamente usar o rato Windows Para acelerar e entrar no PugB E se vocês colocam, tá? A taxa de carregamento de tela Vocês colocam 120 FPS 60 FPS Quanto vocês quiserem, tá? Vocês podem colocar mais aqui É... Dá pra ativar o modo alto FPS, tá? Que vocês podem deixar ali Vocês podem ativar aí No computador de vocês Se caso rodar bem Resolução PugB mobile Vocês colocam aqui A resolução que tá aí pra vocês, tá? Mais alta que tiver Ou bota 720 aqui Eu boto 720 Pra mim não muda nada E PugB Army também Vocês colocam 720, tá? Lembrando que o link vai estar fixado aqui nos comentários Link direto É só baixar, tá? E galera Agora vamos testar dentro do jogo Como é o emulador Tá, meus queridos? Bora lá? Galera Eu já entrei aqui dentro do jogo, tá? Pra mostrar pra vocês como que é Galera Só me esqueci de falar aí no começo do vídeo Que esse emulador precisa de virtualização, tá? É bem fácil de procurar virtualização É só procurar no YouTube Como ativar a virtualização do computador Vocês colocam a marca do computador de vocês, né? A placa-mãe, essas coisas Ele já vai mostrar, tá? É bem fácil Entrar na placa-mãe Ativar a virtualização Não sei o que Daí vai estar Desnable Vocês colocam enable Salvar e entrar Tá? Daí vocês desligam o computador Ligam de novo Geralmente acontece isso pra funcionar E galera Vamos começar aqui uma partidinha aqui Só pra nós ver como é que é, tá? Tem start Tá bem rapidinho Entra bem rapidinho no game, tá? Tá bem gostoso De jogar aqui nesse emulador E bora, né galera? Esse é um emulador muito top Pra PC fraco aí, tá? Eu vou botar o fone agora, tá? Pra mim Conseguir escutar os inimigos, né galera? Escutar os inimigos Vamos botar aqui esses Montelouco O emuladorzinho tá muito bom Galera, tá achando o emuladorzinho Muito bom Vamos tentar dar uns capas Eu sou mó ruimzão no jogo, né? Mas vamos lá Faz muito tempo que eu não jogo isso aqui E esse tempo eu tava Voltei a jogar assim Só pra dar uma brincada, né? Pra ver como é que é Mas vamos lá Mostrar pra vocês aqui Como é que pula? Ah, tem que parar de seguir Tá Eita burro, véi Vou dar uns tirinhos Pra vocês verem aqui Eu não sei se eu vou conseguir Dar a capa Porque eu sou ruim Mas vocês já vão ver Dando uns tirinhos aqui Já vai tá mech Vocês já vão ver Como é que é o A jogabilidade do emulador aqui E GG Ganhei 30 de experiência O que? Tem alguém aqui Anamoku Eita caramba Que que é isso? Que barulho Ah, é o voador Planador Ele derrubou aqui Boa GG GG menor GG Aí ó Nossa Derrubaram alguém lá Vamos lá As balinhas lá Eu queria dar retiro Eu queria dar retiro Pra mostrar pra vocês Aqui o joguinho Cara Não tem nenhum Arrombadinho ali Mas vou lá Vou me matar aqui Só pra nós Fazer a boa Lá tem um carinha lá É isso mesmo Não, mataram o carinha lá Né? É, mataram Bora Eita Já tem gente Já dá Já Vou morrer Aqui Vamos lá Tiozinho Eu vou Estourar Agora Ah não Me irritei com esse cara Aqui Ah não Tá de zoos com a minha cara Eu não acertei um Tiro nele Cadê o outro Cadê o outro Tem mais que menor Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Vamos matar E galera Vocês viram como o emulador Tá topzeira Tá Dá pra brincar Dá pra se divertir Com todo mundo Tá Então Não esquece de deixar Aquele like Se inscrever no canal E ativar o sininho De notificação Pra vocês não Perder nenhum Videozinho aqui De emulador Que tá Top Galera O videozinho vai ficando por aqui Obrigado Pela presença de todos Aí no vídeo Obrigado Quem deixou aqui Like Se inscreveu no canal E é nóis Meus queridos Fui